Oi galerinha, tudo bem? Hoje eu estou indo na Serinha comprar duas LOL falsas Eu não sei qual que vai ser, qual que estiver lá E se tem lá, né? A gente vai ver e depois eu vou gravar um vídeo abrindo com vocês Eu estou na Parecida do Norte, gente Com a vovó, vovô e com a produção E a gente veio passear e a gente resolveu comprar LOL Então, esperem aí Galerinha, eu estou aqui em Carisma, Parecida do Norte E olha, uma LOL original a gente achou Na feira, gente, aqui e uma LOL original Tem cara de original, né? O código, ó, o código na mamadeira Série 2, LOL, ó, aqui tem a bombom Eu tenho certeza que é original Então, se vocês querem ver eu abrindo, continue assistindo o vídeo até o final Você já abriu duas fakes, né? Eu já abri duas fakes hoje, gente E veio a glitter, a Queen Bee Então, agora, bora É série 2 E, gente, a gente vai ver a terceira Mais uma grande série Eu tenho certeza que é original Olha Deixa eu ir embaixo, como é que é a dificuldade que é original O código é mamadeira Não é fake, não é mamadeira Vamos ver a de Primeiro título de LOL que nós achamos que é original É fake, gente A dica É fake Ui A dica boa É fake A dica não veio escrito nada E é um título pra gente Que pena Eu tinha certeza que era original Mas não é Mas tudo bem Pelo menos eu tenho que ganhar mais uma LOL pra minha coleção Mais uma fake Para Galerinha Pink Rara Será que é Pink? Não Pera Para tudo Vou tirar aqui Para vocês verem Os adesivos A bolinha dourada Galerinha É rara Mas é Pink Eu estou muito feliz A bolinha dourada A bolinha dourada A bolinha dourada É muito feliz A bolinha dourada É muito feliz Vamos abrir Vamos abrir a próxima camada Espero que não tenha repetido Né Mas eu não tenho nenhuma rara Ah, gente Sapatinha é diferente Das que eu tenho Olha a galerinha Olha a galerinha É uma botinha Última camada É uma música bem alta Eu já tenho dessa cor Mas não tenho essa roupinha ainda Esse estilo Bonitinho de lacinho Agora é hora da LOL Ui O arquinho também é dourado Vamos ver a LOL Que fofinha, gente Não é repetida E rara Ai, que fofa Depois você vai fazer um vídeo Com a sua coleção atualizada Com a sua com o embito Eu já fiz um Mas como eu já ganhei mais três Eu tenho que fazer a próxima atualizada Né, gente E Eu achei ela muito fofinha De verdade Acho que a tiarinha Não vai caber no cabelinho dela Por causa dos toquinhos É, não vai caber E galerinha Seriamente Eu achei essa LOL Muito fofinha Olha E é rara Eu vou mostrar o guia do colecionador A LOL é da série 2 Mas o guia do colecionador É da série 1 Ela era pra ser Essa daqui A Fresh, gente Olha Igualzinha Mas Comerente, né Não é igual E tem manual de instruções E a Queen Bee Você já abriu Não gravou o vídeo Só vai mostrar, né Daqui a pouco, né É, gente Eu não mostrei Eu abriendo a LOL Porque eu não sabia Se era a Queen Bee Se fosse a Queen Bee Eu ia mostrar com certeza Pra vocês Então, galerinha A minha LOL Faking rara É muito bonitinha Eu amei Deixe o like Se inscreva no meu canal E se você não for inscrito Ative a notificação Se inscreva no canal Então, até o próximo vídeo Eu amei, minha LOL É bom E a lads E se você não for inscrito E também Não, até o próximo E aí Deix